Pensem nas crianças mudas telepáticas Pensem nas meninas cegas, inexatas Pensem nas mulheres rotas, alteradas Pensem nas crianças como rosas cálidas Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária A rosa radiativa, estúpida, inválida A rosa com cirrose, a antirosa atômica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária Da rosa radioativa, estúpida, inválida Na rosa com cirrose, a antirosa atômica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada Ah, 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 ah Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigada E aí